Imagina eu grávida, fogão, geladeira, cama, uma TV, tinha um poço que era comunitário e eu, sem água pra nada dentro de casa, precisei pegar um balde d'água. Eu escorreguei e caí sentada. Na noite o pai da Paula chegou e eu falei pra ele que eu tava sentindo dor. E tá lá duas e meia da manhã ele no orelhão e os policiais lá dentro do posto. De repente vem bater um policial no ombro dele. O que você tá fazendo aí, moleque? Eu lembro que eu não tava aguentando mais. Eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro muito dela. Lembro uma hora que ela botou bem o rosto na minha frente. Falou, fia, o negócio é o seguinte. A gente tem que tirar seu bebê agora. Ou eu perco o seu, ou eu perco o bebê aqui. A gente não tá mais aguentando. E o bebê também pode não tá mais aguentando. E não se abençassem, mano, não me lembro. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL